Salve nosso Xbox, aqui é o Kujo mais uma vez e bem-vindo a tudo Xbox notícia de hoje, vamos para as notícias rapidinho aí, Arc System está desenvolvendo um novo Dragon Ball que será baseado no sistema de Street Fighter, isso mesmo, o jogo será bem parecido com o modo de luta de Street Fighter, vamos esperar por mais notícias deste jogo aí, que provavelmente dará as caras em 2018. Battlegrounds está sendo desenvolvido para os consoles, isso mesmo, data de quando vai chegar não sabemos, mas poderá aparecer aí quem sabe na E3 né. Battlegrounds tem o seu primeiro Game Player aí, mostrando a qualidade do jogo, e ele realmente é bem parecido com o estilo de Castlevania, para quem lembra do jogo, parece que está parecendo bastante jogos que voltam aí a era de Castlevania. Styx tem um novo demo liberado aí, se você quer ver esse jogo como é que ele é, Styx tem demo, o link desse demo vai estar na descrição do vídeo. Ace Combat 7, tem um novo vídeo revelado, você pode curtir ele na íntegra, eu sinceramente não sou fã da série de Ace Combat 7, mas se você gosta aí, tá aí uma boa pedida, o link desse vídeo completo vai estar na descrição do vídeo, e é isso aí, espero que tenham gostado, se gostou desce o dedo do like e compartilhe o vídeo, se você ainda não é inscrito se inscreve aqui, clique no botão do sininho para receber notícias em primeira mão, aqui é o Cujão daqui, forte abraço, tchau, fui!